Queria saber do Cléo, porque o frio não tá vindo. Quanto vai chegar o frio, Cléo? Como não, cara? A partir de domingo vai vir o frio pra Porto Alegre, região antropolitana. Que tipo de frio vai ser? Um frio muito forte, forte mesmo, com o vento rasgacuco, é o pior que tem. Campanha do Agazalho, não esqueço, muita gente passando frio. Melhor coisa é o edredom, só não pode chover. Cléo, se eu tenho uma luva, e essa luva de lã... Quando chove, mole um edredom, o mendigo que já tá debilitado pra arrastar, é horrível, acaba deixando no lugar do fano. Porque ele fica seis vezes o peso, um edredom, né? Trinta, quarenta, sessenta quilos, um edredom molhado. Se eu tiver uma luva de lã pra doar, mas ela tá muito gasta, e eu tirar só o dedo, pode servir como o Agazalho de Tico? Só pro dedinho? Pode servir, bota na batalhação. Vai saber, né, ou vai saber que tem um cara que só tem um dedo. Mãozinha de T-Rex. Exatamente, pode acontecer. Mão de frangão. É, aquela comprida e fina na base, né? Ela só vai, assim, né? Sim, é o garrão do pterodáctico. Puxa lá na frente.